Eu penso que correu muito bem e foi uma boa iniciativa, principalmente para nós que estamos agora a acabar e não sabemos bem como é que vai ser o nosso futuro, e é bom levarmos estas ferramentas para nos ajudarem a procurar o trabalho certo e a consegui-lo acima de tudo. E o que é bom levarmos aqui é vermos tanta gente que também está nesta situação e levamos esta confiança de que é possível e que é fazível e que há tanta gente que faz e portanto nós também vamos conseguir arranjar o nosso emprego e aproveitar o nosso talento acima de tudo.